Você já conhece as últimas atualizações do Audaces Ideia? No Audaces Ideia você sempre teve a liberdade de criar diversos modelos diferentes. Agora nós facilitamos o seu processo de criação e adicionamos novos manequins pré-prontos. Com essa atualização você pode usar modelos plus size de vários tons de pele facilmente. Tudo isso para incorporar a essência do que a moda moderna deve ser, autêntica, representativa e inclusiva. Crie modelos em manequins que representam o seu público-alvo para estabelecer uma conexão genuína com seus clientes e impulsionar suas vendas. Com eles você aprimora a qualidade dos seus produtos e consolida a imagem da sua marca. Os novos manequins do Audaces Ideia se unem aos que já fazem parte do Audaces Fashion Studio para trazer ainda mais assertividade, diversidade e integração para suas criações. Ficou curioso com essas novidades? Então baixe agora mesmo e teste gratuitamente os softwares do Audaces 360 por 7 dias.